Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui fazendo uma reportagem da ambulância do corpo de bombeiro de Buritiz, por aqui está o Ramiro, nosso barulhista, como você pode perceber, essa é a real situação que ficou a nossa ambulância que servia para salvar vidas. O incidente aconteceu aqui próximo ao União Cabajá, aproximadamente 10 quilômetros, no sentido Monte Mineiro, depois do Cabajá. É, dá para notar que o veículo realmente ficou totalmente acabado, isso aqui é perda total mesmo. Não tem recuperação, inclusive é bom registrar aqui que dois pneus foram tirados, não sabemos se foi o próprio bombeiro que retirou a polícia, esses dois pneus, nós passamos duas rodas. Lá atrás, depois eu gostaria de mostrar também. Pelo que percebemos aqui, aproximadamente 50 metros o carro voou da RO460, passando por cima da cerca, onde vem parar nessa propriedade, que foi totalmente destruída. Mais um prejuízo para o povo, com a perca dessa ambulância, ocupada por equipamentos novos e com condições de salvar as pessoas, salvar vidas de pessoas. Aqui tem macas, tem medicamentos também. Segundo informações, essa ambulância vinha de Arquemes, onde saiu à meia-noite, ao ser servida para prestar socorro a uma paciente com estado de emergência, foi levada para Arquemes. Esse acidente aconteceu na volta, depois das meia-noite. Vale lembrar, Edson, que tanto o motorista, quanto o acompanhante dele, que é um funcionário do hospital, sofreram enfrentamentos leves. Mas, eu te digo, com toda a minha experiência de vida nessa BR-460, isso aqui foi um milagre, a salvação deles. Olha que nós já presenciamos vários acidentes aqui, mas dessa magnitude aqui, é o primeiro. Muito triste. O carro voou, Otamiro, aproximadamente aqui, uns 50 metros. Ele deve ter capotado, no mínimo, umas 4 ou 5 vezes até chegar aqui. Incrível, mas é real. Aqui tem a toalha, destroços do carro. Aqui tem a parte de andar. da caminhonete na ambulância corpo de bombeiro de politiza segundo informações segundo o sargento do corpo de bombeiro, o comandante uma capivara atravessou a pista ao desviar da capivara perdeu o controle da caminhonete da ambulância o que um veículo solto em uma rodovia pode ocasionar serve também para os donos de de gados que as vezes deixam soltas as margens das rodovias colocando em risco as pessoas que trafegam pelas rodovias e aí e aí e aí